Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. A gente quer ser feliz. Há um milagre acontecendo neste lugar. Há um milagre acontecendo neste lugar. Há um milagre acontecendo neste lugar. É tempo de instauração. É tempo de consagração. Há um milagre. 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 tem que ter uma forma adequada para isso acontecer. Então, eu quero hoje trabalhar com você a pergunta, estamos olhando para onde? Para onde estamos olhando? E como estamos olhando para o que estamos olhando? Você está olhando uma circunstância? Está olhando uma pessoa? Está olhando um relacionamento? E eu quero pensar e meditar com você, como é que isso está sendo feito? É muito importante que a gente perceba que o olhar que lançamos à vida, e a vida, eu quero dizer, a tudo que concerne a nossa vida, as pessoas, mais uma vez, as circunstâncias, as situações, a como nós mesmos nos olhamos, como nós olhamos para o Senhor Jesus. Então, o olhar que lançamos à vida revela muito sobre o que há dentro do nosso coração. Sabe, quando você olha para alguma coisa, você olha a partir daquilo que está dentro de você. Você olha a partir de conceitos, de concepções que você tem na vida. Digamos, você está diante de uma circunstância difícil, e você olha para a circunstância e diz, vou ser destruída, vou ser aniquilada. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Essa forma como você olha para isso, e diz isso, e compreende isso, se baseia em tudo que você tem dentro de você. Quando você olha para uma pessoa e já diz, fulano não presta, ou diz, aquela pessoa é um ladrão. Esse seu olhar sobre essa pessoa, e como você está definindo que essa pessoa é o que você diz ser, passa por várias compreensões que você tem dentro de você, da vida. O teu olhar é influenciado pelo que habita dentro de você. A forma como você olha, as coisas, a vida, está totalmente influenciado e revela tudo sobre você. Você quer ver uma coisa? Jesus disse o seguinte para a gente em Mateus, no capítulo 6, o versículo 23. Aliás, 22 e 23, ele diz assim, Se os seus olhos, se a maneira como você enxerga a vida, se o que há dentro do teu coração, você precisa entender que esses olhos, que a compreensão que você tem da vida, eles são a candeia do seu corpo. Agora, Jesus não está falando de olhos desse órgão do corpo humano, não. Ele está falando da tua forma de compreender a vida. Então, ele diz assim, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos, se a sua forma de compreender a vida, se a sua forma de interpretar a vida, se o seu coração, aí eu quero remeter a você a pensar nos seus olhos como a forma que você compreende as coisas, a vida. Se isso for bom, todo o seu corpo será cheio de luz. Você vai conduzir a sua vida, a sua história para esclarecimento atrás de esclarecimento. Então, se a sua maneira de compreender a vida for sábia, for madura, for coerente com a vontade de Deus, toda a sua história, todo o seu corpo, toda a sua vida vai ser cheio de luz, de entendimento. Mas, se os seus olhos, se a sua maneira de compreender a vida forem maus, todo o seu corpo será conduzido e será cheio de trevas. Então, se a luz que há em ti, se a maneira como você compreende as coisas, está corrompida, ou seja, são trevas, que vida tremendamente cheia de trevas será a sua. Essa é a palavra de Jesus em Mateus, no capítulo 6, versículos 22 e 23. Isso para mostrar para você que se hoje você está enxergando a vida, está vendo as coisas ao teu redor, cheio de uma mente completamente enrijecida, completamente endurecida, se você está vendo as coisas sem um coração esclarecido por Deus, cheio de sabedoria de Deus, se você está vendo as coisas de uma forma absolutamente corrompida por várias impressões, por vários achismos, ou até por, de repente, você passou por diversos tipos de traumas, e aí a sua vida, a forma de você enxergar a vida passa por todos esses traumas, é a hora de você perceber que você não está conduzindo o resto da sua vida de uma boa forma. E eu quero hoje estar ajudando, apoiando, acolhendo você, eu quero estar com você me edificando para a gente poder crescer no entendimento de que a forma como eu olho para a minha vida, a forma como eu enxergo as coisas, ela revela muito sobre o que está dentro do meu coração. Será que o meu coração está cheio de medo? Será que o meu coração está cheio de preconceito? Será que o meu coração está cheio de receios, raivas? Muitas vezes a gente diz para alguém assim, você vai casar? Não casa não, casamento não presto, casamento não dá certo, porque aquela pessoa está com a sua visão totalmente corrompida, contaminada, comprometida por tanta dor que sofreu no relacionamento. Aí ela passa a visão dela para as outras pessoas. E eu quero que você entenda como é que eu estou vendo as coisas. Então, eu quero com você pensar o seguinte, daqui para frente, decida olhar para a solução. E a solução aí eu quero te fazer entender que o nome da solução se chama Jesus. Decida olhar para a solução em vez de olhar para o problema. Porque muitas vezes quando a gente ouve alguém dizendo alguma coisa, e a gente não tem esse crivo, esse entendimento de que aquela pessoa está vendo aquela situação da vida, a partir do que tem dentro dela, a partir de todos os conteúdos que já estão dentro do coração, a gente acha que aquela pessoa está certa. Então, se ela disse que casamento não presta, pode ser que ela esteja certa. Quer ver uma coisa? Jesus uma vez estava com Tiago e João. E essa história você vê lá em Lucas 9. E quando Jesus estava pedindo para que eles fossem adiante, preparando as situações para ele, que ele ia para Jerusalém, eles passaram por Samaria. Só que chegaram lá em Samaria, o pessoal de Samaria não recebeu Jesus bem, porque havia aquele conflito entre os samaritanos e os judeus. Aí Tiago e João disseram assim para Jesus, Senhor, quer que façamos que caia fogo do céu sobre essas pessoas? Olha só, João, aliás, João e Tiago próximos, muito próximos de Jesus, né? Vendo Jesus e a forma como Jesus agia com as pessoas, eles chegaram a esse ponto. Ali em Lucas 9, o versículo 54, você vê isso. E eles chegam com Jesus e perguntam, não quer que a gente mande cair fogo do céu e queime esse povo todo? E Jesus responde para eles, por acaso vocês sabem que espécie de espírito vocês são para olhar para esse povo dessa maneira? Só porque vocês estão aí vivendo uma contrariedade? Vocês já estão precipitadamente querendo que haja a ira de Deus sobre a vida deles? Sabe, muitas vezes a gente olha determinadas coisas na vida sem esse olhar passando pela solução, passando por Jesus e vendo só o problema. Às vezes você olha e só vê o conflito. Às vezes você olha e fixa o seu olhar no problema. Olha só, eles não estão querendo receber Jesus. Ponto final, sabe o que eles merecem? Fogo na cabeça deles. Às vezes a gente olha para as pessoas e porque elas estão ali meio com alguma dificuldade de nos entender, de acatar aquilo que estamos querendo. Às vezes a gente está tão sem resistência à frustração que acha que a gente tem que acionar a Deus para que Deus mande uma ira, a ira dele sobre a pessoa e fulmine a pessoa só porque eu estou querendo, porque essa é a minha forma de resolver as coisas, a minha forma de olhar as coisas. E Deus nos ensina, filha, olha essa situação diferente. De que espírito você acha que você é feita para olhar essa situação dessa maneira? Com tanta raiva, com tanta mágoa, será que eu estou olhando, pare para pensar, será que eu estou olhando apenas para o problema e não estou olhando que pode haver solução aqui? Eu sempre digo para você o seguinte, que por trás de um comportamento hostil pode haver aí um grande pedido de ajuda. Então, se a gente ficar só olhando para o problema, que é o comportamento hostil, a gente não vai ver a solução que é e que está no pedido de ajuda. Então, pense bem, se hoje você está focada só no que não está dando certo, pare para pensar e olhar. peraí, não é só o que não está dando certo. Eu tenho algo para aprender aqui. Eu posso olhar e ver que tem algo para ser aqui aprendido, tem algo que eu posso aqui melhorar, tem algo que não é culpa só do outro, é minha também. Sabe, tem algo que eu posso fazer, eu posso olhar e ver que existe uma situação, que existe uma situação favorável, que existe uma solução. Olha o que Jesus disse, e eu quero que você veja, aliás, Jesus, não, o salmista disse no Salmo 25, o versículo 15. Os meus olhos, quando voltados para o Senhor, quando voltados para a solução, esses olhos são capazes de ver mais do que apenas a armadilha, mas o livramento da armadilha. Olha o que o salmista diz, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, para a solução, pois Ele tira os meus pés da armadilha. Ou seja, se eu ficar olhando para a solução, que se chama Jesus, eu vou ver, não apenas a armadilha, mas o livramento da armadilha. Essa situação poderia ser contra mim, ela poderia ser ali uma situação em que eu podia estar aqui brigando com fulano, mas eu aproveitei essa situação, porque eu olhei para o Senhor, olhei para a solução e vi, e vi que havia livramento daquela grande armadilha para mim. Então, para onde você está olhando? Para a solução ou para o problema? O teu Salvador te chama a voltar os teus olhos para a solução. Então, fique atento ao que pode te prejudicar, ao que pode prejudicar os seus olhos de ver corretamente. Fique muito atento. O que é que pode estar te prejudicando? O que é que pode estar te impedindo? E muitas vezes, a gente pensa que é só o olhar. É só o olhar. Não. É o olhar influenciado pelo que está dentro do nosso coração. Então, se você está armazenando mágoa, se o teu coração é um depósito para mágoa, se o teu coração é um depósito para ressentimento, se o teu coração é um depósito para vingança, se o teu coração é um lugar onde você tem usado para sustentar rancor, é hora de ver como é que anda os conteúdos do seu coração, porque você tem que ficar atento, porque é isso que pode estar prejudicando a tua visão. Quando você olha para uma situação, já sei que não vai dar certo. O que é? Que coração é esse? É um coração cheio de ofensa ou um coração livre de ofensa? Sabe, fulano não gosta de mim. Eu já estou olhando para ele, já estou vendo que o fulano está de cara feia comigo. Espera aí. O que está acontecendo com o meu coração? Será que o meu coração está assim, totalmente inclinado a já concluir que eu sou indesejável? Que eu sou, não sou querido, não sou amada? É isso? Então, fique atento ao que pode prejudicar os seus olhos. E o que pode prejudicar os seus olhos é o que existe dentro do seu coração. Lembra do que Jesus disse ali em Mateus? Se os seus olhos forem maus, se os conteúdos do seu coração estiverem prejudicados, comprometidos pela raiva, pela ofensa, pela inveja, tudo isso pode prejudicar a tua forma de ver. E é muito importante que a gente abra a palavra e veja isso claramente na palavra em Mateus 15, nos versículos 18 e 19, a palavra de Deus nos diz o seguinte, mas as coisas que saem da boca, isso Jesus disse aos fariseus, porque eles estavam muito preocupados só com a aparência. E ele disse o seguinte, as coisas que saem da boca, elas vêm do coração e são essas coisas que tornam o homem impuro. Olha só, os conteúdos do seu coração fazem você ver tudo errado, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias, Mateus capítulo 15, os versículos de 18 a 19. Isso para a gente perceber que muitas vezes a gente acha que caluniou alguém e acha que, e pensa que a calúnia só saiu da boca para fora. Não, ela saiu do coração, já estava no coração. Sabe quando você vai colocar um prego? Tá, 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 Ah, e o prego, o martelo foi, bateu na tua mão e você xingou um palavrão. Ah, o palavrão só saiu da boca para fora. Não, o palavrão estava dentro do teu coração. Ele estava aqui dentro. Ele saiu, mas ele saiu porque ele já estava gerado aqui dentro do teu coração. E é por isso que eu chamo a tua atenção para você perceber que o teu coração é ambiente para Deus. O teu coração é terra fértil para Deus. E que se a tua visão, a forma de você ver o mundo está comprometida e você está vendo tudo de uma forma pessimista, de uma forma radical, de uma forma totalmente comprometida pelo ódio, é hora de mudar essa situação. Então, fique atento. Olha só, em Lucas, no capítulo 6, o que Jesus diz para a gente. Pegue esses textos e vá examinar depois. Não fica só no que eu estou dizendo, não. O homem bom, aquele que é nascido de Deus, ele tira coisas boas de onde? do bom tesouro. Que é Jesus, esse tesouro. Por quê? Jesus está vivo em nós. Então, ativa o Senhor Jesus, ativa todo o potencial de vida de Jesus que está no teu coração. E o homem mau, aquele que não é nascido de Deus, ele tira coisas más que estão no seu coração porque ele enxerga a vida de que forma? Sem o novo nascimento, sem Jesus. Jesus. Então, a sua boca fala do que está cheio, o seu coração. E a boca interpreta o que está vendo a partir do que está aqui dentro do coração. Ah, esse garoto, esse meu filho não presta, não vai dar em nada, era assim com o meu pai, foi assim com o meu irmão, é assim com o pai dele. Você está dizendo o quê para esse menino? Você está enxergando ele como? A partir de um coração que está totalmente comprometido com uma visão errada. É preciso recorrer a um bom tesouro que existe dentro de você, é preciso ativar esse bom tesouro que existe dentro de você. É de fato, Márcia, até agora eu estava vendo tudo errado, mas a partir de hoje eu vou prestar atenção e vou ficar atento ao que pode prejudicar a forma como eu estou vendo. o meu filho não é maldição não, o meu filho é benção, eu vou ver a partir de hoje ele como benção e não como maldição. Eu não vou apenas olhar e ver aquele comportamento errado não, eu vou ver para além daquele comportamento errado porque o meu coração consegue enxergar corretamente porque está cheio de Deus, cheio da verdade de Deus, cheio da natureza do próprio Deus que faz eu ver como eu realmente preciso ver. E isso o Senhor nos chama porque é muito importante a gente perceber que às vezes o que existe dentro do nosso coração ele está sendo guiado esses conteúdos que a gente recebe muitas vezes que a gente agasalha, deixa, permite entrar dentro do nosso coração é porque a gente está sendo guiado por alguém que não tem visão. Então, cuidado para você não ser guiada por alguém sem visão e visão de quem? de Deus. Cuidado! Cuidado! E você pode às vezes estar sendo guiado por alguém sem perceber que está sendo guiado. É um amigo que está influenciando muito, que está fazendo você, que está dividindo com você o pensamento incrédulo dele e você está acatando. É uma amiga que está com a concepção, está vendo errado, está sem a visão de Deus e está ali te influenciando, está ali colocando para você um conteúdo dentro do teu coração e te fazendo ver sem esperança. Ela está cheia de dúvida dentro do coração dela, então ela enxerga cheia de dúvida e passa para você e dá aquela direção para você de dúvida, de incredulidade. E você muitas vezes está sem saber que está sendo guiada por uma pessoa sem visão. Às vezes a gente assiste programa por aí, afora, esses programas, essas novelas vazias de tudo e aí a gente fica ali encantado porque essas novelas têm todo um processo para enganar você, para ludibriar você, para capturar a tua atenção e aí a gente se fascina com aquilo ali e entra e mergulha naquele mundo que corrompe o nosso coração. Aí, quando você vê, você está se comportando como a novela diz, você está se vestindo como o mundo dito, você está pensando como o mundo dito, você está falando, você deixa até de ser você porque o teu coração começa a ver tudo conforme você está sendo guiado por alguém que não tem direção de Deus. Então, eu quero que você pense no seguinte, Jesus em Lucas no capítulo 6 versículo 39 ele fez a seguinte comparação e o versículo 15 de Mateus, aliás, versículo 14 do capítulo 15 de Mateus. Jesus fez o seguinte, ele falou o seguinte, ele fez uma comparação, pode um cego guiar outro cego? Pode. Aquela pessoa rancorosa, cheia de conteúdo errado no coração dela, pode guiar você? O que vai acontecer? os dois não vão cair no buraco? Jesus disse o seguinte também, deixem, Jesus estava falando dos fariseus porque eles são guias cegos e se um cego conduzir outro cego, o que vai acontecer? Ambos cairão num buraco. Então, está na hora da gente compreender que toda uma influência que estamos vivendo muitas vezes. Influências de pessoas que não têm a visão de Deus, elas podem ser condutoras de um buraco. Às vezes, a gente começa a andar com certas pessoas e começa a perceber que a vida da gente está dando um nó. O que é isso? A vida da gente está sendo a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver. Às vezes, a gente tinha hábitos tão saudáveis de ler a palavra, daqui a pouquinho a gente abandona aquilo, daqui a pouquinho a gente está igual a pessoa, está uma xerox da pessoa, da outra pessoa, está sendo levado, guiado, e não está percebendo que está caindo no buraco. É hora de acordar, porque Jesus foi quem falou isso. Que influência é essa? Eu, que com a vida cheia da vida do próprio Deus, é que deveria, porque eu, porque aquele que tem a vida do próprio Deus, tem como enxergar corretamente a vida. Nós é que deveríamos estar guiando para tirar a pessoa do abismo e de repente estamos sendo influenciadas por tanta crítica, por tanta queixa, murmuração, estamos nos tornando murmuradores porque estamos andando com os murmuradores, estamos nos tornando fofoqueiros porque estamos andando com fofoqueiros, estamos nos tornando incrédulos porque estamos andando com os incrédulos, ou seja, estamos indo para um buraco? É importante que hoje a gente perceba exatamente quem é que deve conduzir a nossa vida, nos influenciando com a sua visão perfeita. Olha o que o salmista no Salmo 119 ele diz, ele nos diz o seguinte, que a palavra do Senhor é que é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina os nossos passos e luz e clareia o nosso caminho, é o Salmo 119 versículo 105, então reflita, eu quero muito que você reflita no que você está olhando, na forma como você está olhando, na forma como você está interpretando, entendendo, olhando aqui eu quero associar ao fato de você entender, de você interpretar, de você compreender, estamos dando mais valor, por exemplo, aos milagres do que ao autor do milagre? Isso é muito interessante, às vezes a gente anda numa caminhada em que a gente fica tão fascinado pelas coisas materiais que a gente muitas vezes está muito focado na bênção que queremos e não no autor da bênção, eu te convido a refletir sobre a forma como você olha isso, porque só querer a bênção é muito pouco, é muito pouco, olha o que aconteceu lá em João no capítulo 6, se você puder ler João no capítulo 6, você vai compreender verdades maravilhosas, o povo foi alimentado por Jesus com a multiplicação dos pães e foi atrás de Jesus, aí Jesus responde para eles o seguinte, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os milagres, os sinais, ou seja, não porque me viram através de tudo isso, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos, João capítulo 6, versículo 26, sabe, eu não estou aqui criticando você que quer o seu milagre, que quer a sua cura, não é nada disso, você pode e deve, porque o seu milagre é Jesus, a sua cura é Jesus, ele é o próprio milagre, ele é o autor do milagre e o próprio milagre, é que muitas vezes a nossa forma de olhar as coisas de Deus, ela se desliga e se desconecta do próprio Deus e fica numa relação de barganha, eu vou fazer isso Senhor, se o Senhor me abençoar eu faço isso, vamos trocar? se o Senhor me dá minha bênção eu te dou isso, vamos fazer assim Jesus? como se Deus estivesse interessado em tão pouco a nosso respeito, ele te ama, ele quer que você tenha a vida dele dentro de você que é muito maior e muito mais alta, muito mais larga, muito mais profunda do que só uma coisa material, e olha o que Jesus disse para o povo em João ainda no capítulo 6, sabe o que vocês precisam? vocês precisam de de pão, não do pão material, mas do pão da vida que sou eu, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, mas como eu disse, se vocês viram, mas ainda não conseguem crer, sabe muitas vezes Deus nos conclama e nos chama a ver para além da imagem, muitas vezes o Senhor ele nos pede para olhar para além às vezes a gente está ali diante daquela situação e ele quer que a gente veja que é muito mais que ele pode dar, é muito mais do que ele quer e a gente fica concentrado no muito pouco só no que é material e ele te chama a olhar a relação com ele, sabe o que eu creio? Eu creio que esse ano de 2016 ele não é ano de José, de João, de Davi, de Pedro, de Zacarias, de não, 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 ele é ano de Jesus, ele é ano esse ano de 2016 todo mundo está dizendo é ano de crise, é ano de recessão, esse ano é ano de Jesus, é ano de relacionamento com Deus, é ano da gente olhar e olhar através de Jesus e mudar a nossa forma de ver a vida, esse ano é ano disso, é ano de olhar através de Jesus, ano de Jesus nas nossas vidas, ano de relacionamento com Deus, porque se a gente olhar através de Jesus, esse olhar através dele, tudo o que eu enxergar vai mudar, tudo o que eu enxergar vai mudar, e é muito importante que você capture essa verdade, essa revelação para você, esse ano é ano de Jesus na minha vida e eu vou olhar através de Jesus e isso vai mudar a forma como eu vou ver a vida, como eu vou ver minha família, como eu vou ver meu emprego, como eu vou ver os meus rendimentos, como eu vou ver a forma como eu lido com o meu dinheiro, como eu vou ver a forma como eu vejo o meu pai, vejo a minha mãe, vejo a minha esposa, vejo o meu filho, esse ano vai ser um ano diferente, vai ser um ano impactado pela relação com Deus, pelo relacionamento com Deus, esse ano vai ter um reflexo do relacionamento com Deus na tua vida tremendo, coloca isso no teu coração, deixa essa verdade, essa revelação encontrar espaço na tua mente e no teu coração, pensa nisso, lê sobre isso, olha o salmista, eu já disse esse salmo aqui algumas vezes, mas ele é tão maravilhoso que a gente tem que repetir o salmo 119, versículo 37, esse ano é ano de Jesus, então é ano da gente desviar os nossos olhos das coisas inúteis, das coisas que fazem você perder tempo, das coisas que deixam o teu coração contaminando a tua forma de ver as coisas e faz essa oração todo dia quando você acordar, pai, desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver nos caminhos que o Senhor traçou para mim, ajusta o meu foco, alinha o meu foco, sabe por quê? Como disse o salmista no salmo 34, versículo 5, os que olham para ele estão radiantes, não estão confusos, não estão obscurecidos, porque deixaram os seus corações cheios do próprio Deus, estão radiantes de alegria e o rosto dessas pessoas que olham para Jesus não demonstram, não apontam decepção. Eu quero orar com você que decide esse ano fazer o ano de Jesus na tua vida, um ano de relacionamento com Deus, um ano em que o Senhor Jesus vai mudar a tua forma de ver porque ele vai preencher o teu coração, ele vai ser suficiente para você, sabe? É Jesus que vai libertar você do engano, é Jesus que vai libertar você do ódio, é Jesus que vai libertar você desse ressentimento agora, é Jesus que vai trabalhar no teu coração e na tua mente e você vai olhar e ver corretamente. Como é que você está vendo isso, fulano? Desesperada? Não, estou vendo isso a partir de Jesus, através de Jesus, porque ele mudou aqui dentro a minha forma de compreender, de interpretar, de decifrar, de capturar alguma coisa e eu hoje consigo ver como ele planejou conforme os planos dele para mim. Você ora comigo agora? Exatamente o que o salmista diz, os que olham para ele, para Jesus estão radiantes, Senhor, nós cremos nisso, nós estamos olhando para ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é aquele que muda o que está dentro do nosso coração, do engano para o esclarecimento, da inutilidade para a sabedoria, da confusão para a revelação e eu creio, Senhor, que aquele que confia em ti não vai ficar decepcionado, porque o Senhor é aquele que nos ajuda a compreender, a ver, a interpretar, a saber aquilo que as pessoas não sabem, porque o Senhor muda a nossa forma de olhar as coisas. Pai, nós cremos que esse ano é o teu ano nas nossas vidas, é um ano de relacionamento contigo, de intimidade, do cultivo da intimidade contigo, de acionar, de ativar todo o potencial que existe já dentro de nós, porque tu vives em nós, então todo o engano, toda a vontade contrária à vontade de Deus, todo o ódio, todo o ressentimento, toda a raiz de amargura, tudo o que está corrompendo e contaminando e comprometendo a forma da tua filha, do teu filho ver, está agora, Senhor, completamente liberto, livre, esse coração está livre, porque o Senhor é aquele que ajusta as nossas visões, a nossa forma de ver o mundo, graças te damos pela cura, no nome de Jesus, amém. Mesmo com tudo que tens passado, Não, não desista Deus botou um anjo do seu lado Pra que não pereças Suas lágrimas Não são em vão E nem seus joelhos no chão À noite, às escuras No contrito coração Deus atende sua oração É só clamar e confiar Que Deus ajuda a mandar Se tu clamas com fé De coração Deus já ouviu sua oração Se o inimigo se levanta Te causando um problema É só clamar Se o céu se fecha A terra seca Deus está vendo Não tem mais É só confiar Se a tempestade Não se cessa autoridade Deus ordena O poder de Jeová Se estás enfermo A dor não para Não aceita e repreenda Ele vai te curar É só confiar em Deus 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 Suas lágrimas Suas lágrimas Não são em vão E nem seus joelhos no chão À noite, às escuras No contrito coração Deus atende em sua oração É só clamar E confiar Que Deus ajuda a amar Mandar Se tu clamas com fé De coração Deus já ouviu Sua oração Se o inimigo se levanta Te causando um problema É só clamar Se o céu se fecha A terra seca Deus está vendo Não tem mais É só confiar Se a tempestade Não se cessa autoridade Deus ordena O poder de Jeová Se estás enferma Toda para Não aceita e repreenda Ele vai te curar O inimigo se levanta Te causando um problema É só clamar Se o céu se fecha A terra seca Deus está vendo Não tem mais É só confiar Se a tempestade Não se cessa autoridade Deus ordena O poder de Jeová Confiar em Deus Confiar em Deus No, 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 no Party, no 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 O livro Ânimo, de Eugene Peterson, é um antídoto bíblico contra o tédio e a mediocridade. O autor mostra, através da vida e história do personagem bíblico Jeremias, a natureza humana e analisa os desvios e as decepções que sofremos quando nos deixamos influenciar pelo mundo das revistas de celebridades, dos reality shows, das modelos magérrimas e de toda sorte de mediocridades. Com certeza, esta obra literária Ânimo, de Eugene Peterson, poderá ser uma ferramenta de crescimento e despertamento para a sua vida. Boa leitura! Invasperado estou Apaixonado estou Colocarei meu coração em Ti Tu és o meu Senhor Meu verdadeiro amor A Tua graça me sustenta Tu és o grande eu sou Desesperado estou Apaixonado estou Apaixonado estou Colocarei meu coração em Ti Tu és o meu Senhor Tu és o meu Senhor Meu verdadeiro amor A Tua graça me sustenta A Tua graça me sustenta Tu és o grande eu sou Como poder Andar sem direção A Tua graça me sustenta Se tu és o meu Senhor Se tu és o meu Senhor Sempre estarei Estado em seu altar Meu prazer te adorar Como o rei da vida Eu quero te servir E para sempre te adorar Eu quero te servir Eu quero te servir Eu quero te servir Confiarei em Deus O Seu amor por mim Pois se entregou sem eu querer Tudo eu entregarei Ainda que as muralhas se ergam Na intenção do meu reagir Ainda que por um tempo me esqueça Nem a morte pode o impedir De nos trazer perdão Cristo, Ele é meu salvador Eu quero te servir O Seu amor por um tempo me esqueça